No próximo capítulo da novela, As Aventuras de Poliana. Joana está claramente desconfiada de Nadine e expressa isso a Sérgio. Ela acredita que Nadine está contando tudo, o que eles fazem para Roger, o que a deixa inquieta. Sérgio, por outro lado, tenta minimizar a situação, dizendo que isso pode ser coincidência, e até sugerir que Joana está sendo ciumenta. Joana então revela um episódio que confirma suas suspeitas. Nadine viu que ela estava procurando emprego, e logo depois, Rogera chamou para uma conversa sobre sua satisfação no trabalho, algo que nunca havia acontecido antes. Apesar dos argumentos de Joana, Sérgio continua tentando defender Nadine, apontando que ela é nova no trabalho, e que não teria malícia para tal atitude. Joana, frustrada com a ingenuidade de Sérgio, o pressiona a escolher de que lado está, sugerindo que ele não a apoia o suficiente. Ela conclui pedindo que ele não confie em Nadine. Sopi encontra uma rosa de Uri. Ruth chama a atenção de Hugo e Eric. Mirella pergunta a Luca, o que ele está fazendo na escola. Luca responde que veio entregar o trabalho que ela fez por ele, agradecendo sarcasticamente. Mirella, nervosa, tenta mantê-lo em silêncio, com medo de que alguém, especialmente Lou, os escute. Luca, por outro lado, parece tranquilo e afirma, que resolverá tudo naquele dia, o que só aumenta o nervosismo de Mirella, que confessa não ter conseguido dormir de tão preocupada. Ela expressa arrependimento por ter se envolvido na situação, mas Luca lembra que eles estão juntos nessa desde o começo. Mirella tenta se defender, dizendo que não sabia, que ele iria inventar algo, e postar, mas Luca acusa de não ser tão inocente, já que ela até, pediu para editar uma parte do vídeo. Mirella admite que sabia, mas se sente culpada por causa de Guilherme, a quem considera amigo. Luca, no entanto, ironiza sua amizade, questionando sua lealdade. Hugo provoca Eric, insinuando que ele ficou com medo ao falarem do pai. Eric responde, irritado, chamando Hugo de burro por não ter entendido o que ele fez. Hugo apenas viu que Eric estava quase chorando, mas Eric explica que foi tudo teatro, uma encenação para que seus pais não precisassem ir à escola, e para evitar uma bronca. Hugo, surpreso, confirma se foi tudo uma farsa, e Eric afirma que sim, culpando Hugo pela situação, e o chamando de boca aberta. Hugo então elogia a atuação de Eric, dizendo que ele deveria tirar 10 em teatro, pois até ele acreditou. Eric, com confiança, afirma que isso é um de seus talentos, e, por isso, é o cérebro da dupla. Eloísa questiona a Luca sobre sua presença na escola, especialmente sem o uniforme. Luca tenta justificar sua visita, dizendo que veio entregar pessoalmente o trabalho que Heloísa havia solicitado, ressaltando que o documento tem mais de 15 páginas. Heloísa, no entanto, percebe a tentativa de Luca de enganá-la, já que ele usou fonte negrito e tamanho 20, para aumentar o número de páginas. Luca defende-se, dizendo que ela não especificou os detalhes. Heloísa pergunta sobre o vídeo que Luca deveria ter postado nas redes sociais, no qual ele pediria desculpas a Guilherme e esclareceria a verdade. Luca promete que vai fazer, mas com uma atitude despreocupada, dizendo que fará logo menos, e pedindo que ela relaxe. Heloísa, firme, afirma que não vai relaxar, até que ele cumpra a tarefa. Ela deixa claro que essa é sua segunda chance, e se Luca não corrigir o que fez, ele será expulso da escola. Claudia, animada, conta Joana que Luísa aceitou sair com Afonso para um encontro romântico. Joana fica surpresa, e ambas comemoram, comentando que já estava na hora de Luísa sair do casulo. Claudia sugere que as duas passem na casa de Luísa para ajudá-la com a maquiagem, e a escolha do Luóque, pois temem que ela escolha algo sem graça. Joana concorda e diz que pode sair mais cedo, enquanto Claudia também diz que conseguirá fazer o mesmo. Claudia chama Sérgio e pede um favor. Que ele cuide dos filhos delidos dela para que ela, e Joana possam ir ao samba na padaria. Sérgio, com um tom de humor, pergunta se é isso mesmo, que elas vão se divertir, enquanto ele paga o pato. Claudia confirma de forma divertida, e Sérgio acaba concordando, rindo. Nadine então entra na conversa, curiosa sobre o que eles estão discutindo, e diz que quer participar se for um apiou. Claudia, para disfarçar, responde que estava falando de trabalho, algo não muito interessante. Nadine, desconfiada, menciona que não parecia uma conversa de trabalho, mas deixa pra lá, quando percebe que eles não querem dar detalhes. Maria o diz a Gael, que pegou sua bicicleta emprestada, e acabou ralando ela deixando Gael nervoso. Raquel está nervosa e impaciente, preocupada que a pessoa não apareça para devolver o celular. Guilherme tenta tranquilizá-la, sugerindo que a pessoa pode estar esperando todo mundo entrar na aula antes de agir. Raquel, porém, está ansiosa, especialmente com o risco de o vídeo ser espalhado. Eles consideram a possibilidade de o vídeo já ter sido transferido para outro celular, o que piora a situação. Raquel, resignada, sugere contar tudo para Mirella, achando que é melhor ela ouvir diretamente deles, do que descobrir por uma mensagem. Guilherme concorda, e Raquel decide procurá-la, enquanto Guilherme fica para esperar mais um pouco. Raquel reflete em voz alta, culpando-se por não ter contado, a verdade para Mirella desde o início. Com um suspiro, ela resolve se juntar a Guilherme para resolver a situação. Raquel surpreende Gabi. Débora está visivelmente abalada, e tenta conversar com Marcelo sobre a situação deles. Ela pergunta se está tudo bem, e onde ele passou a noite, ao que Marcelo responde, que ficou na casa da mãe, lembrando que eles estão dando um tempo. Débora expressa sua preocupação, já que ainda, se importa com ele, mas Marcelo reafirma que pediu esse tempo, para colocar as ideias no lugar, afastado dela. A discussão continua com Débora reconhecendo, que muitas coisas precisam mudar, mas ela insiste que não podem ficar separados, já que moram juntos, e tem uma relação estável. Marcelo, por sua vez, lamenta as mentiras que surgiram entre eles, especialmente relacionadas ao desejo de ter filhos, e Débora, pedindo desculpas, promete não mentir mais. Marcelo, no entanto, tenta encerrar a conversa, afirmando que a escola não é o lugar ideal para discutirem problemas pessoais, pois ele tem uma aula para dar. Débora, desesperada, implora para que ele a escute, confessando que tudo está dando errado em sua vida. O relacionamento, os alunos insultando-a, e ela sente que nada mais pode piorar. Sopi entra no meio da conversa entre Débora e Marcelo. Ela pede desculpas por interromper, e se prontifica a voltar mais tarde, mas Marcelo a tranquiliza, dizendo que já estava de saída para dar aula, e que ele, e Débora podem conversar em outro momento. Assim que Marcelo sai, Sopi se aproxima de Débora, preocupada, e pergunta se está tudo bem, ao que Débora responde negativamente. Sopi então questiona se Marcelo descobriu sobre o remédio, e Débora confirma, mas deixa claro que não está com disposição para ouvir sermões. Sopi, mostrando empatia, responde que não iria dizer nada. Joana e Claudia chegam na casa de Luísa, prontas para ajudá-la a se preparar, para o que acreditam ser um jantar romântico. Joana, animada, diz que vieram para ajudar, e Claudia menciona ter trazido maquiagens e brincos que combinam com Luísa. Luísa, um pouco surpresa, questiona quem disse que jantar é romântico, ao que Joana responde que, por ser um jantar apenas entre ela, e o Afonso, claro que é romântico, especialmente depois do beijo, que já aconteceu entre eles. Claudia confirma que contou sobre o beijo para Joana, e Luísa, ainda hesitante, admite que estava até pensando em cancelar o encontro. Imediatamente, Joana e Claudia se opõem à ideia, encorajando Luísa a sair da sua zona de conforto, e a dar uma chance para Afonso. Joana conclui dizendo que, no mínimo, a noite será divertida. Raquel expressa sua surpresa e decepção ao descobrir, que Gabi é responsável pelas ameaças e pressões que ela, e Guilherme sofreram. Ela revela que, mesmo desconfiando de outras pessoas, não imaginava que Gabi, uma pessoa que considera uma amiga, estaria por trás das mensagens ameaçadoras. Gabi explica que seu objetivo era ensinar uma lição, sobre o que eles estavam fazendo com a Mirela, dizendo que já passou por uma situação semelhante, e sofreu muito. Ela expressa seu ressentimento ao ver Raquel e Guilherme, se escondendo de Mirela e afirma, que achava que isso, era necessário para que eles aprendessem, que seu comportamento era errado. Raquel, indignada, pergunta se a maneira que Gabi escolheu, para dar a lição estava certa, especialmente enviando mensagens ameaçadoras, e pressionando-os. Ela sugere que Gabi poderia ter conversado diretamente com ela para resolver a situação. Gabi admite que exagerou e agiu por impulso, e concorda em não enviar o vídeo para ninguém. Ela promete deletar o vídeo imediatamente, e não contar a ninguém o que fez, desde que Raquel e Guilherme, não voltem a agir da mesma forma. Quando Gabi pergunta, se Raquel vai contar a Mirela, Raquel responde que fará isso na hora certa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma